O título está com uma boa tradução, mantendo a ideia de indicar os estragos que o tempo causa. Como o episódio é uma continuação direta da Tabuleta do Tempo, um flashback é mostrado. Sempre fazem uma nova dublagem nos flashbacks, e geralmente os personagens secundários acabam tendo novas vozes. Outro detalhe é que a legenda do Disney Plus erra mais uma vez, e fica escrito de acordo com Langdon, ao invés de lendas. Pegaram o nome de Ebert Langdon, aquele do episódio crossover dos X-Men, e colocaram aqui, sendo que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Essa fala do Rei do Crime era um pouco diferente, e acontecia em outra cena. Tem que fazer planos para acrescentar esta tabuleta na minha coleção. Nesse episódio, a dublagem para de falar o nome Mega Matador e tenta substituir por robô ou alguma outra palavra no contexto da cena. Aqui, eles trocam por um simples essa não. Durante as cenas do ataque do robô, temos essa reciclagem do episódio dos 6 raçoeiros. Vamos fazer uma armadilha na USE. Ela fala USE, sendo que a Universidade Empire State ficaria com a sigla UES. No episódio anterior, ela falou o certo. Nós faremos uma armadilha para ele no laboratório neogênico da UES. Devastação dos tempos. Versão brasileira. Não precisa mais respirar. Pior para você. Fica um pouco ruim de ouvir o que o lápis te fala, por causa do narrador. Ele fala que não precisa mais respirar. Depois, ao invés de pior para você, ele diz uma pena que você precisa, em inglês. Pelo menos ele tem noção de prioridades, diferente do robô de Smythe no episódio passado. Notem que seu carro parece muito com um carro fúnebre, aqueles que carregam caixão com pessoas mortas. Alguém suspeita que eu esteja envolvido? O seu álibi é bem forte. Apenas relaxe e aproveite o seu encontro. Eu vou aproveitar se ele aparecer. Em inglês, ele fala que o álibi dela é hermeticamente fechado. Forte é uma adaptação mais simples que cabe perfeitamente. Peter já está vacilando com a menina no primeiro encontro. Ele deu sorte, já que essa aí era uma criminosa. Eu estou sufocando e não posso ver. Espere, eu conheço esse lugar. Eu não preciso ver. É incrível como um pouco de referência faz o cara ficar tão forte. Caramba, haja memória do local. Sem enxergar, ele conseguiu acertar o interruptor de primeira, enquanto estava esmagado por um instante. Para uma montanha de mármore ambulante, ele é bem rápido. Em inglês, ele compara o lápide a um monte Rushmore ambulante. Esse é um ponto turístico situado na Dakota do Sul, que tem esculpido o rosto de quatro presidentes americanos. Curiosamente, o monte é composto principalmente de granito, mesmo material usado em alguns tipos de lápide. Spider falou o nome da lanchonete em inglês. Como já comentamos em outro vídeo, a Coffee Bean está presente nos quadrinhos, sendo o ponto de encontro dos alunos da Universidade Empire State. Nesse episódio, vamos ouvir muito o sobrenome de Alyssa, algo que não foi falado no episódio anterior. Enquanto se preocupa em perder mais uma garota, o aracnídeo vê o cabeça de martelo entrando no local e sequestrando Alyssa. Cromadinho. Em inglês, o aranha chama o vilão de Chrome Dome. A expressão normalmente é usada para dizer que alguém é careca, já que pode ser traduzido como Domo Cromado. No caso do cabeça de martelo, seria uma referência a placa de metal na sua cabeça. Outra diferença é que ao invés de falar simplesmente café, Spider fala latte em inglês. Continua sendo café, mas por ter uma mistura de leite, recebe esse outro nome. Eu notei que ficam trocando a cor da camisa dos capangas. Enquanto descem do furgão, um deles parece ter uma roupa roxa e um colete, mas ninguém aparece com essa roupa depois. E pelo que eu entendi, são três capangas junto do cabeça de martelo, um de verde, outro de vinho e outro de amarelo. O estranho é que quando o de camisa vinho sai, aparece um de camisa vermelha e na cena seguinte ambos pegam Alyssa. Lá fora, voltam a aparecer três capangas, sendo que o de camisa amarela some. Porém, quando o aranha ataca, o de amarelo volta a aparecer. E nessa mesma cena, a teia some por um frame. O cabeça de martelo consegue derrubar Spider num buraco, e começa a enchê-lo com cimento. Ótimo, agora vou criar uma estátua de aranha tamanho real, só que sem vida. Isso pode ter sido uma referência ao filme Dick Tracy, de 1990, onde vemos um chefe do crime matando uma pessoa usando cimento. O Homem-Aranha será um peso morto em dez segundos! Em inglês, ele fala que em dez segundos, o aranha se tornará uma lombada, também chamada de quebra-molas em algumas regiões. Nossa dublagem adaptou como peso morto, e fez muito mais sentido, já que ninguém faz um buraco desses pra construir uma lombada. Eu preciso de uma alavanca! Alavanca a caminho! Em inglês, ele fala que precisa de uma âncora, ou seja, um local de apoio para se prender. Como a âncora já nos faz pensar em um navio, a dublagem prefere mudar para a alavanca, que é exatamente onde a teia vai. Por causa disso, tiveram que adaptar também a frase seguinte, onde ele diz, alavanca a caminho. Em inglês, ele fala Anchors Away, uma frase dita pelos marinheiros quando todas as âncoras foram levantadas para o navio seguir em frente. A palavra Away não é muito conhecida, e acaba sendo confundida com outra palavra de mesma pronúncia, e é claro que a legenda do Disney Plus ia errar nessa também. Um detalhe dessa cena é que o buraco parecia meio fundo, mas o aranha consegue atirar uma teia quase reta e acertar a alavanca tranquilamente. Enquanto o herói freia o caminhão para evitar estragos, vemos uma cena meio bizarra. Um outro caminhão aparece do nada, se abre e revela um helicóptero lá dentro. Como diria Spider, esse caminhão ainda faz menos sentido quando lembramos que os vilões haviam chegado numa van. Com seu helicóptero que surriu do nada, cabeça de martelo consegue sequestrar a Alyssa. Primeiro levam o Dr. Connors, e agora Alyssa Silvia. Quem vem depois? Eu te amei? Eu vou pra casa por uniforme reserva antes que eu vire o lápis de Júnior. Fiske recebe uma mensagem do cabeleiro de prata dizendo que sequestrou sua esposa. Interessante que colocaram até um pedaço de cabelo dela para indicar que é verdade. Smythe oferece o robô Mega Matador para resgatá-la, mas Fiske deixe a tarefa nas mãos do cabeça de martelo, já que o mafioso falou que tinha um plano. Se ele falhar, eu o pego. Esqueça essa ideia. Quem é essa garota? Deixe-me apresentar a você Alyssa Silvia, mais conhecida como Alyssa Cabeleira de Prata. A filha dele disse que tinha um plano. É, pelo jeito Cabeleira de Prata, ou Silvermane no original, virou um sobrenome no desenho. Nos quadrinhos, esse nome é um apelido, sendo Silvio Manfredi o nome verdadeiro do mafioso. Esqueceram de colocar a manga roxa da camisa dela nessa cena. O colete azul chegaria só até o ombro. Agora o Cabeleira de Prata vai saber como é ter a vida de uma pessoa amada e em risco. Notem que ele dá uma olhada no cabelo da garota, fazendo referência a mecha de cabelo que recebeu na mensagem. Você fez uma duplicata exata do topo da pirâmide tolteca? É, e tem aqui em Nova Iorque. O pessoal da tradução parece estar ficando melhor a cada episódio. Em inglês, o lápide fala Big Apple, e ao invés de só traduzirem como Grande Maçã, entenderam que essa é uma forma de chamar a cidade de Nova Iorque. Cabeleira de Prata fala dos seus objetivos de usar o poder da tabuleta, mas Conor se recusa a ajudá-lo por causa dos riscos. Pelo jeito, o mafioso não sabe que Margaret, a esposa de Conor, havia sido sequestrada por Smife no episódio passado. Legal que lembraram que o doutor havia se transformado em lagarto. Suas roupas estão rasgadas e ele está descalço. Durante o arremesso, o corpo do doutor some por um frame. O mafioso recebe informação sobre a traição do cabeça de martelo e o sequestro de sua filha. Apesar de seu capanga não falar, ele já sabe que o rei do crime é o responsável. Enquanto isso, o aranha pensa numa estratégia para lidar com seus inimigos. Bem que eu comparei o robô com a panela no episódio passado, hein? Notem que a dublagem deu uma vacilada ali. Peter fala que ele irá conseguir se grudar na armadura, mas em inglês, ele fala que o adesivo vai grudar. Tanto que ele usa o rastreador no teste, e não as pontas dos dedos. Outro detalhe é que na dublagem brasileira, ele não fala o nome do robô. Por que eu não posso encontrar a Demi Moore aqui em lugar daquele monte de lata? Ou quem sabe a Sharon Stone? Conforme havia combinado com o Smythe no episódio passado, o aranha vai ao encontro do Mega Matador no topo do Empire State. Interessante que a nossa dublagem mudou o nome das atrizes que ele fala no original, para atrizes mais conhecidas no Brasil. O problema é que tira o contexto da fala. Ao invés de falar de Demi Moore e da Sharon Stone, ele fala o nome das atrizes Meg Ryan e Faye Ray. As duas também fizeram parte da lista de atrizes mais bonitas, mas em épocas bem diferentes, e o motivo do aranha acertar as duas é por causa do local onde ele está. As duas estrelaram filmes muito famosos, em que o play de Empire State foi bem relevante. Meg Ryan estrelou no filme Sintonia de Amor, de 1993, enquanto Faye Ray estrelou o filme King Kong, de 1933. Spider fala que não levou o Connors ao local porque o doutor foi sequestrado, mas Smythe não acredita e ataca o aracnídeo. Se o Smythe não está com o doutor, quem estará? Ou o aranha é cego, ou já considerou o lápide como um capanga logo de cara. Ele viu que havia sido ele quem sequestrou o Connors. Notem que essa cena já tinha sido utilizada no episódio com os X-Men. Cabeleira de Prata entra em contato com o Rei do Crime para fazer a troca de reféns, e voltamos à Batalha do Aranha, onde tem mais cenas recicladas, como essa lá dos primeiros episódios. A fala, essa foi por pouco, não existe na versão americana, apesar do aranha realmente mexer a boca na cena. Ponto positivo para nossa dublagem, que encaixou bem uma fala ali. O Rei do Crime fala que aceitou o acordo com Cabeleira de Prata, e Smythe simplesmente larga o aranha para trás novamente. E temos aqui mais uma reciclagem de cena. Ótimo, meu adesivo funciona. Fuja mais depressa que quiser, Smythe. Eu estarei sempre bem na sua grande cauda gorda e metálica. Estar bem na cauda fica uma tradução estranha. Em inglês, ele fala a expressão be on your tail, que tem o sentido de estar no encalço ou seguir o rastro. Quanto será que o Smythe paga para estacionar essa coisa aqui na cidade? Tem mais uma reciclagem, só que dá pra notar que a cena cabe melhor nesse episódio mais recente. Spider entra no local e vê Margaret Connors e Alyssa, mas fica sem entender porque capturaram sua colega. Notem que a cela fica bem diferente comparando essa cena e na que Smythe pega Alyssa. O lápide chega ao local para fazer a troca. Só não faz sentido eles colocarem Connors e a tabuleta no negócio, já que ambos os lados precisam do doutor e da tabuleta para seus objetivos. Verifique a tabuleta professor, eu quero a troca real. Troca real fica um pouco estranho. Real deal é uma expressão que pode significar que algo é autêntico. A fala ficaria melhor se tivessem simplificado, colocando um confirme-se é verdadeira. Smythe, controle o seu robô, já! A fala do rei do crime também fica estranha. Ele manda Smythe controlar o robô, sendo que ele já estava sendo controlado. Era melhor falar algo do tipo, mande seu robô atacar. Smythe tenta levar todas as moedas de troca, mas o lápide estava preparado para uma traição. Notem que Alyssa parece um cabelo meio cinza nessa cena. Enquanto os grupos lutam lá fora, o aranha resgata Margaret da cela. Notem que essa explosão é a mesma que foi usada no prédio das galinhas no episódio passado. A dublagem brasileira incluiu essa fala do sensor aranha. No original, ele simplesmente não fala nada. Boa noite, princesinha. Agora durma com os anjinhos e tenha bons sonhos. Princesinha? Bons sonhos? Em inglês, essa fala de Smythe é uma referência à peça Hamlet, escrita por William Shakespeare. No ato 5, cena 2, Horácio diz essa frase enquanto seu amigo morre. Normalmente, a fala é traduzida como Boa noite, meu bom príncipe. Que os anjos, com seu canto, ao repouso te acompanhem. Só tenho um problema. Eu não sei pra quem lançar. Para quem lançar? Em inglês, ele fala que não sabe para quem torcer, já que dois dos seus inimigos estavam se enfrentando. E esse laser que aparece do nada ali? Até pouco tempo atrás, não tinha nada perto da porta do galpão. Notem também que o míssel não fica aparente quando o braço cai. Smythe deixa Vanessa em segurança, enquanto o Lapid tenta fazer o mesmo com a Alyssa. Porém, o cabeça de martelo e seus capangas aparecem para atrapalhar esse resgate. Essa parte é toda estranha. Apesar de ser o mesmo galpão, ele é de um jeito quando Smythe passa, e logo na cena seguinte fica diferente quando o Lapid passa. Uma hora tem fumaça rosa, e depois some. Outra hora tem uma explosão gigante, e depois não tem nada. Como diria o aranha, Agora é que eu fiquei confuso. O Lapid aparece protegendo a Alyssa, mas depois aparece pegando um lança-míssel. Então, do nada, Alyssa aparece amarrada e é levada pelo helicóptero. Notem que novamente seu cabelo aparece meio cinza. Pode até parecer que a vontade de Connors de usar os poderes na tabuleta fez com que ele fosse capturado, mas não acho que ele conseguiria fugir dali. Principalmente sem a ajuda do Homem-Aranha, que foi atrás de Alyssa. Até ele acerta um tipo de entrada de ar do helicóptero, e faz com que ele perca energia e caia, por assim dizer. Para evitar maiores danos no helicóptero, e que inocentes fossem feridos, essa foi a forma que a censura achou para que o veículo parasse. Engraçado é Alyssa parando de se debater, e abraçando cabeça de martelo quando o helicóptero começa a cair. Em inglês, Spider chama ele de Cérebro de Tijolo, mas o detalhe maior é a teia, que acerta a arma, mas não gruda nela. Outro detalhe é que Alyssa já havia se soltado do cinto, mas aparece presa na cena seguinte. E o pior de tudo, é o ataque nada a ver do cabeça de martelo, que só serve para ficar com a cabeça presa. O Spider já estava em cima da estrutura, o que ele queria acertar? Como o Aracnedio não desconfia de Alyssa, ela se aproveita e atira nele, deixando-o inconsciente. Ela consegue levar o Aranha no helicóptero, já que a teia sumiu magicamente daquela entrada de ar, e o cabeça de martelo se enterrou à toa naquela estrutura. Essa cena de Vanessa é a mesma que apareceu antes como uma memória de Fisk, só que rodando ao contrário. Se agarrou em mim, Spider nem encostou no helicóptero e nem no vilão. Em inglês, ele fala a expressão God the jump on me, que significa ter vantagem na situação por ter se adiantado. E a história que ele conta é mais detalhada em inglês, com ele contando que Alyssa atirou no Aranha e fugiu com o helicóptero. Smythe encontra o rastreador Aranha preso no robô, e tem a ideia de reverter o sinal dele para encontrar Spider, Connors e a tabuleta. Quem poderia imaginar que aquele Homem-Aranha ainda poderia me ser útil? Aquele Homem-Aranha. Fica até parecendo que tem mais de um. Desmascarar o Homem-Aranha é um privilégio reservado ao meu pai. Um intervalo feliz pra você, Homem-Aranha. Cabeleira de prata? O chefe do crime? Eu já li sobre ele nos arquivos do Beagles. Ele é o pai da Alyssa. O Aranha fala do jornal onde ele trabalha, o Daily Bugle, traduzido como Clarim Diário nos quadrinhos. Na dublagem brasileira, quase sempre chamam o local só de jornal mesmo. Nem Alyssa e nem o Lápide falam o nome do cabeleiro de prata na conversa, então não teria como o Aranha saber o nome do mafioso. Mesmo durante aquela luta, ninguém fala o nome do cabeleiro de prata. Dançou foi uma boa adaptação. Em inglês, ele usa a expressão Head Over Heels, que normalmente tem o sentido de estar muito apaixonado por alguém. O Aranha pode ter usado a expressão para indicar que está muito envolvido com ela, tanto por ter gostado dela, quanto pela situação com a tabuleta. Connors consegue fazer a tabuleta funcionar, mas ainda fica preocupado com as variáveis em seu uso. Alyssa não acredita que o doutor está preocupado de verdade e chama seu pai. Pelo jeito, o desenho esqueceu que a tabuleta estava prestes a entrar em uma reação em cadeia no episódio passado. Eu não consigo deter a reação em cadeia. Acho que nós devemos destruí-la. Tem poder demais para ser controlado. Segundo Smythe, somente Connors poderia controlar o artefato, e só agora que o doutor voltou a ter contato com a tabuleta. Esse é o cabeleiro de prata? Ele é o velho que eu salvei do doutor Octopus. Se eu soubesse quem ele era, eu o teria devolvido com uma fita e um laço. Spider relembra do episódio dos Seis Traiçoeiros, onde o grupo de vilões tentou sequestrar o cabeleiro de prata. Ele fala o nome de Octopus porque não sabia quem era o verdadeiro líder do grupo. Eu até achei engraçado ele falar pastel, mas em inglês ele fala linguine, que seria um tipo de macarrão de forma fina e achatada. Como o DNA é uma estrutura representada com duas fitas juntas, faz mais sentido parecer um macarrão do que um pastel. Connors tenta novamente falar que o processo é perigoso, mas o cabeleiro de prata simplesmente manda prender o doutor novamente. Abra o teto! Essa não! Vai ser uma bela distração! Eu queria poder tirar vantagem disso! De novo, não falam o nome do robô. Engraçado que ele fala essa não novamente, assim como no flashback do início do episódio. Lápide protege seu chefe de um disparo e acaba fazendo com que a aranha solte um dos braços. O desenho usa as mesmas cenas para mostrar a aranha derrubando dois inimigos diferentes. Enquanto isso, o robô de Smythe é destruído com um único tiro. Ele então redireciona a energia para pelo menos saber o que está acontecendo no local. O cabeleiro de prata usa um controle remoto que faz sair ainda mais hastes de metal da parede. Cabeça de martelo, chegue até aqui e me traga aquela tabuleta. Fica meio estranho esse chegue até aqui. Em inglês, ele fala get over there, que seria traduzido como vá até lá. Cabeleira de prata então usa o poder da tabuleta. Como o local é uma réplica da pirâmide, tudo acontece igual. Temos também o efeito do esqueleto dele aparecendo. Connors volta a manifestar sua transformação em lagarto. A mão dele parece que aumenta de tamanho aqui. Notem que a cena é a mesma do episódio passado, só que invertida. O lápide parece tirar uma teia do braço. O estranho é que a teia de Spider acertou somente na arma que ele estava carregando. Cabeleira de prata consegue seu objetivo e volta a ser jovem. Algumas das cenas mostram poucas hastes de metal prendendo uma aranha, sendo que até pouco tempo atrás, ele estava coberto por elas. O buraco na parede causado pelo tiro também não é mostrado. Você é mais um dos lacaios do rei do crime? Pelo que parece, o mafioso era um acrobata quando mais novo. Até o Homem-Aranha teve dificuldade de desviar do lagarto e ele estava desviando tranquilo. Diferente do episódio passado, esse aqui teve várias reciclagens do episódio Noite do Lagarto. É fácil perceber porque o background é todo diferente. E agora temos uma das reciclagens de cena mais bizarras do desenho. Colocaram as pedras caindo em Spider para rodar ao contrário e completam com o lápide fazendo um arremesso todo esquisito. Alissa pega uma arma e com um tiro deixa o lagarto inconsciente. Logo depois, seu pai começa a mostrar efeitos adversos pelo uso da tabuleta e ela procura o Dr. Conor para ajudá-la, mas não o encontra. Engraçado que ninguém acha estranho aparecer um lagarto vestindo um jaleco no mesmo momento em que Conor some. Na versão em inglês, o Aranha fala a última frase com um tom meio debochado. Notem que a roupa social azul parece até que derrete. Mesmo ele sendo um bebê, a camisa ainda ficaria presa nos seus ombros. E depois, quando Alissa vai buscá-lo, toda a roupa vira um pano vermelho. Durante a luta do lápide contra Spider, temos reciclagem de cena do episódio com os X-Men. Smythe consegue ativar as armas do Mega Matador e acerta o lápide. E então, temos outra reciclagem dessa cena. E essa que pegaram lá da primeira temporada, só que aproximada. Eles já não fazem mais robôs como antigamente. Em inglês, ele fala Mega Slayers ao invés de simplesmente robô. Outro detalhe é que a cabeça de Smythe some depois do background mudar, o que não faz sentido. Cabeça de Martelo aparece e ataca o Aranha. O lápide aproveita para dar um tiro nos dois, literalmente. Notem que o tiro se divide durante o trajeto. Ao ver que o lagarto está acordando, o lápide joga ele na parte de baixo da pirâmide. Abra a luz solar completamente. Mas a sala toda vai explodir. Exatamente. Nós aniquilaremos todos eles pelo que fizeram. O melhor dessa cena é a cara do bebê. Com a luz solar entrando sem limitações e ninguém para receber o raio da tabuleta, a energia começa a se acumular. O Spider ouve um pedido de socorro e resgata Margaret. Enquanto isso, o lagarto é atingido pelos raios ricochetiantes e volta ao normal. Ao mesmo tempo que isso acontece, vemos o Cabeça de Martelo pegando a tabuleta. Pra mim a cena ficou meio forçada, já que ele pega numa boa o artefato completamente energizado pela luz solar. O Aranha entra na pirâmide e consegue resgatar o Doutor, desviando dos raios ricochetiantes até facilmente. O herói então consegue salvar a família Connors antes do prédio explodir. Depois do perigo que passou e pensando nas futuras ameaças, Vanessa tem uma conversa séria com Wilson Fiske. Eu já me decidi. Eu vou deixar você. Mas Vanessa, eu te amo. Eu costumava achar isso, mas agora eu enxergo só o que você ama mesmo é ser o rei do crime. O rei absoluto do crime. Fizeram uma boa adaptação com o rei absoluto do crime. Em inglês, ela fala Kingpin of Crime. Kingpin pode ser traduzido simplesmente como chefe, já que serve para falar da pessoa mais importante de uma organização. Mas como já traduzem a palavra como rei do crime, Vanessa falaria a mesma coisa duas vezes. Cabeça de Martel aparece com a tabuleta, mas devido a perda de sua esposa, o rei do crime manda o mafioso se livrar do artefato. Cate, eu estou tão agradecida. A energia curadora da tabuleta parece que te trouxe de volta. Como o lagarto estava na parte de baixo da pirâmide, acredito que ele foi acertado somente pela luz solar e não pela luz emitida pela tabuleta. A regressão da transformação dele foi só uma coincidência e não uma cura. E cadê a tabuleta? Acabou. Foi destruída na explosão do quartel do Cabeleira de Prata. Em inglês, o Aranha não afirma que ela foi destruída. Ele fala que não viu mais o artefato e que provavelmente foi destruído na explosão. Se pelo menos nós a tivéssemos salvado, a tabuleta poderia curar você também. O senhor tem razão. Na última frase do Aranha, traduziram if only como o senhor tem razão. Acho que ficaria melhor se ele falasse infelizmente ou até um simples pois é. Ah, esse foi o negócio da China. O negócio da China. Muito bom mesmo. Nas duas dublagens, Cabeça de Martelo se mostra contente com a venda, mas em inglês, ele usa ironicamente a palavra bargain, brincando que a tabuleta foi vendida por um preço baixo. A expressão negócio da China, usada na dublagem brasileira, normalmente indica um acordo vantajoso para alguém. No fim, vemos o comprador da tabuleta, que ainda não tem seu nome revelado. Alguns de vocês já devem saber quem é, até porque o rosto do personagem é muito parecido com a sua versão dos quadrinhos. Outro detalhe é a tabuleta, que parece bem diferente. A diferença na cor da pedra pode fazer sentido por causa da iluminação, mas a caveira aparecer sem os olhos verdes e sem a pedra vermelha na testa já é mais estranho. Assim como o episódio passado, esse aqui segue a história presente em Amazing Spider-Man Vol. 1, edições 68 até 75. O lápide no desenho desempenha uma função muito semelhante à de Man Mountain Markle nos quadrinhos. Esse personagem é um brutamonte enviado pelo cabeleiro de prata para pegar a tabuleta, mas como ele não é um personagem tão conhecido, o desenho optou pelo lápide, já que ele tem uma história junto com Robby que poderia ser utilizada mais pra frente. Nos quadrinhos, o uso da tabuleta era um pouco diferente. Connors nota que os hierógrafos na tabuleta são símbolos bioquímicos e criam um tipo de fórmula da juventude a partir das informações. Apesar do doutor alertar sobre os riscos de tomar uma poção que não foi testada, o mafioso bebe o líquido e fica mais jovem. E pelo que parece, o cabeleiro de prata realmente tinha um porte atlético quando mais novo, já que ele consegue bater facilmente em Markle, revelando ser mais rápido e habilidoso. Diferente do desenho, o mafioso não para na infância. Ele vai ficando jovem até sumir de vez. Porém, algum tempo depois, no quadrinho Daredevil Vol. 1, edição 122, ele aparece vivo e ainda como mestre supremo da Hydra. Na edição seguinte, ele explica que a poção o fez chegar ao início da existência humana, e depois acelerou seu crescimento até uma idade próxima que ele tinha quando usou a fórmula. O desenho também adaptou a participação do lagarto. Nos quadrinhos, depois de fazer a fórmula, Konos vai procurar sua família, mas acaba se transformando. Diferente do desenho, tanto sua esposa quanto seu filho foram sequestrados. Spider tenta controlá-lo por algumas edições, sendo que até o tocho humano aparece e acaba atrapalhando o aracnídeo. Depois de despistar o membro do quarteto, ele consegue reverter a transformação do doutor usando o cloreto de cálcio para desidratá-lo. O episódio também adapta parte do quadrinho Amazing Spider-Man Vol. 1, edição 197. Nela, o rei do crime volta ativa depois de sofrer uma tentativa de assassinato, encomendada pelo cabeleiro de prata. Ao falar que se vingaria do mafioso, Vanessa obriga que o rei do crime escolha entre ela e o crime. Aqui, as coisas ficam diferentes do desenho, já que Vanessa decide ficar com Fisk depois que ele declara seu amor por ela. O término deles acaba acontecendo nos quadrinhos, mas somente anos depois do desenho já ter acabado. Bom, isso é tudo para esse vídeo. Muito obrigado aos nossos doadores e a você que chegou até aqui. No próximo episódio, um novo vilão aparece e a última história da segunda temporada começa a ser contada. Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau!